Possibilitar agilidade para o deslocamento de idosos carentes no sistema de transporte coletivo intermunicipal do estado do Piauí. Esse é o motivo da felicidade de muitos idosos na solenidade de lançamento da carteira de passe livre do idoso. Um projeto que tramitou ali na Assembleia, que foi sancionado pelo governo do estado, e nós temos a missão, estamos oficialmente lançando aqui a carteira do passe livre intermunicipal para o idoso, e temos a missão, enquanto órgão responsável pela assistência social do estado, de fazer essa implantação, a fiscalização, inclusive, da execução desse direito de onde o idoso vai estar aproveitando esse benefício que lhe foi concedido através da lei e que a gente vai estar sendo responsável pelo fornecimento da carteira e, inclusive, pelo acompanhamento dessa execução por parte das empresas. A lei é fruto de um projeto idealizado pelo deputado Marden Menezes. Desde 2014, quando nós apresentamos o primeiro projeto que instituía o direito ao passe livre intermunicipal para a população idosa, de lá para cá foi uma luta incessante, persistimos bastante com o apoio dos conselhos de defesa, de amparo ao direito dos idosos, da sociedade também. Infelizmente, a lei finalmente foi regulamentada, essa legislação, através de um decreto governamental que era necessário para que os idosos pudessem usufruir na prática, concretamente, do seu benefício. Eu queria citar aqui a dona Jesus de Ocesano, que é um símbolo dessa luta, e agradecer também a participação da doutora Sara Miranda, defensora pública, que foram, vamos dizer assim, parceiras, lutaram junto conosco para que essa legislação pudesse ser aprovada e implantada. Eu estou muito feliz com a sensação do dever cumprido, por mais essa conquista, fruto de um projeto, de uma ideia pensada por nós. Dona Márcia foi uma das primeiras idosas a receber a carteirinha de passe livre. Ela já está fazendo planos para usar o benefício. Vai mudar muita coisa. A vontade que eu tinha era de estar dentro desse projeto. Eu tinha muita loucura, eu estava até pensando, eu queria entrar para mim, para casa da minha irmã, e ir de volta, porque aí eu não tinha condição. As coisas que a gente usa aqui é barato. Não é não? Aí eu amei, gostei. A Maria é maravilha. É pronto para o benefício da gente. A gente, idoso, tem que dar valor. O decreto que garante ao idoso o transporte gratuito no sistema intermunicipal de transporte coletivo diz que cada empresa deve reservar duas vagas para o idoso. Caso apareçam mais idosos, será oferecido um desconto de 50% no valor da passagem. Agora, o Conselho do Idoso do Estado do Piauí disse que vai fiscalizar a lei. Nós entendemos que essa questão legal, eu sei que existe a burocracia, mas nós temos que aprender a simplificar mais as coisas para chegar próximo, principalmente de pessoas como pessoas idosas. Então, o Conselho e os demais aqui estão de parabéns, mas o Conselho vai continuar como órgão fiscalizador e determinador da política, vai continuar fazendo o trabalho que é para chegar realmente nas pessoas idosas o mais rápido possível, porque foi uma caminhada muito longa para chegar até aqui. Então, nós esperamos e vamos lutar para que não demore muito tempo para chegar na mão da pessoa idosa, a carteirinha. Para a vice-governadora Regina Souza, a efetivação da lei é um passo importante para a população que mais cresce no Piauí. Cada vez mais a população idosa está superando a população mais jovem e está também assumindo responsabilidades pela família. Então, é preciso que a gente olhe bem para essa categoria, pensando as políticas para ela. Então, essa carteira é muito importante. Muitos idosos se locomovem nos municípios, entre os municípios, para visitar seus familiares, para buscar saúde, para buscar alguma coisa. Então, é importante que eles tenham a gratuidade, que o setor de transporte compreenda isso, que é preciso reservar as cadeiras agora para frente para os idosos.